Um abraço e faz habilidade, aprende a me colocar Vira boate É o que se diz por aí E numa festa eu vou E se você estiver E você vai curtir Contigo aprendo todos os passos Só pra ter seus beijos, seus abraços Passo largo, esse é o novo chaveque, hein? Roda, faz a festa esquentar E tem um clima pintando entre a gente Só que não É do jeito que eu gosto, não é nada Com o meu te segura agora O que quer dizer isso? E nesse barco vai virar Vira boate Vira boate É o que se diz por aí E uma festa eu vou E se você estiver E se você estiver E se você estiver E você vai curtir Vira boate Vira boate Vira boate Vira boate Por aí E tem uma festa eu vou E se você estiver E você vai curtir Vira boate Vira boate Quero mandar um beijo